Foi aberta no Centro Cultural Palace a exposição Retratos da Cidadania, que trata de artes e obras de casos emblemáticos resolvidos pelos órgãos de justiça do Estado. A mostra, que teve a presença do Procurador de Justiça, Jean Paolo Smânio, ficará em cartaz até o dia 16 de outubro. É uma oportunidade também para que a gente possa, com essa exposição do Ministério Público de Artes alusivas à cidadania, à questão de preconceitos, à questão de transparência, honestidade, decência, entre outros aspectos, nada mais é do que o cumprimento da lei. As obras de arte, elas por si só já expressam tudo aquilo, muito do que carregou nos nossos trabalhos, mas também cada obra vem acompanhada de um código de barra que permite a todos os visitantes acessarem o conteúdo, as entrevistas que os promotores de justiça, que oficiaram os casos. Fico muito satisfeito que o meu trabalho tenha sido escolhido para virar uma obra de arte. A gente iniciou uma campanha, um ciclo de palestras, com o apoio total da Câmara dos Vereadores de Itacoaritinga. A gente fez um trabalho em conjunto, a promotoria e a Câmara, a associação comercial, os empresários, para que eles destinassem parte do imposto de renda, se fosse pessoa física ou pessoa jurídica, para ajudar os projetos que beneficiam as crianças e os adolescentes da comarca. O Ministério Público é a instituição que tem por destinação constitucional a proteção dos direitos da cidadania. Então, são vários trabalhos que os promotores fizeram e nós escolhemos uma linguagem artística para que a população pudesse reconhecer e pudesse conhecer, muitas vezes, o trabalho que é feito.